E o enterro sem samba seria funerário. E eu tenho certeza de que todos vocês conhecem o meu trabalho, eu faço o carnaval. Mas carnaval é um trabalho? Na sua opinião. Carnaval é bagunça. Ô, coiça, tira o cabacinho do meu suco, eu detesto o cabaço da minha boca. Let's go straight to the pointless. Times is, it's monies. Para de falar estrangeiro que isso aqui ainda é Brasil, babaca. Isso pode ser no máximo uma flatulência. É grave. Muito. Esse jornal está me defumando, será que você não entende? Estão defumando ele. Todo mundo parado se não toma chuva! Como é que foi me acontecer uma coisa dessas, matarem esse sujeito logo hoje? É a lei de smurso. Olha, essa aqui é a inauguração do parque aquático, lembra? É, mas você cortou aqui e ficou... É porque eu não queria que você ficasse se lembrando da falecida. Mas eu nunca se me lembro. Eu tô com um flatulência. Flatulência? Como é que eu fui pegar essa coisa? Você já teve essa doença? Já? Eu flatulo o dia inteiro. O senhor conhece meu nome ou eu preciso soletrar? Fé Lomenal.